Salve galera, tudo bom? Estão aí pra mais uma sessão do estúdio Dessa vez a gente vai dar uma olhada na minha música Super Ape in a Rainforest Que é um dub, ele é muito inspirado nos dubs dos anos 80 Liz Fred Perry, Mad Professor, enfim, toda essa rapaziada E vamos ver o que vocês acham, né? Então, como ela tem esse tema aí, né? De ser na floresta tropical Já começa com um som de chuva aqui Eu separei em três canais, tá vendo? Então, eu coloquei aqui algumas automações, né? Mostrei aqui pra dar essa impressão da chuva estar se mexendo Olha aí que tem esse rapito, né? E aqui vai começar a subir esse aqui Aqui é um efeito, né? E esse vocal ele é do... Do Liz Fred Perry, né? Não lembro agora o nome da música que eu peguei Mas é daquela disco dela E aí também tem esse aqui Que sou eu falando Que legal Vamos tirar tudo aqui que tá nele Super Ape Super Ape Super Ape Isso sou eu tentando falar a Super Ape E aí ficou assim, né? Super Ape Esse é o baixo, né? Tá, como o compresor está puxando bastante E aqui depois entra esse aqui E aí E aí E aí E aí Olha a chuva. A chuva ainda está, a chuva na verdade fica durante a música inteira, só que aqui agora ela fica mais fraca, mais no fundo. É só para dar um círculo. Aqui entra mais esse efeito. Aqui entra mais texta também, tem essa também que sai mais daí. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa música. Esse dub vai sair agora no dia 5 de abril de 2024. Vou deixar o link também no vídeo para vocês conseguirem acessar a música. É isso, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.